Os números do Covid-19 servem como um alerta diário para todo o planeta, mas temos mais clareza da dimensão do perigo quando olhamos mais de perto, quando conhecemos algumas histórias. A UFPR TV entrevistou professores e estudantes da universidade que estão vivendo fora do Brasil, fazendo pesquisas científicas, trabalhos e estudos acadêmicos. Eles contam como tem sido o dia a dia no confinamento longe de casa, num país com uma outra cultura e uma língua bem diferente da nossa. Como ainda não tinha uma epidemia, não tinha uma pandemia quando eu saí, eu estava mais tranquilo, achei que não ia tomar a proporção que tomou, na verdade. Eu era um daqueles céticos que achavam que as coisas ficavam ruins. Eu até falava para os meus amigos, eu tinha um amigo que estava na Austrália também, e eu falei, meu, não vai dar certo, não vai se espalhar tanto. E acabou que virou tudo isso, né? O Egídio é estudante de Engenharia Química da UFPR, e está fazendo mobilidade acadêmica na Itália. O país está em quarentena desde o dia 9 de março. Quando eu cheguei aqui, que me levou a achar que não seria nada demais, porque a própria mídia tem até uma entrevista que o Conti, que é o primeiro-ministro, deu aqui, que ele falou que a Itália pode caminhar tranquilo, a Itália tem um sistema sanitário bom, não tem problema, não tem perigo. Tem uma outra entrevista, acho que na Lombardia, não sei quem que falou, que é alguém do governo também da Lombardia, falou que não existia uma pandemia na Lombardia. Em 27 de fevereiro, a campanha Milão Não Para surgiu em plena pandemia do coronavírus e viralizou nas redes sociais da Itália. Naquela época, o país registrava cerca de 800 casos e 12 mortes. Por aqui, o governo federal tentou copiar a campanha italiana com o eslogan O Brasil Não Pode Parar, mas a justiça mandou suspender a veiculação. Então, todo esse tipo de declaração do governo, mais a mídia também divulgando, toda vez que alguém morria falava, mas não morreu por corona, morreu porque tinha tal coisa, morreu porque tinha tal coisa. Ninguém morre de corona. Por causa de todas essas informações que foram sendo divulgadas no começo, eu peguei essas informações desde o dia 14 de fevereiro, quando eu cheguei, até o final de fevereiro, né? O pessoal acabou não levando muito a sério. Acho que todas essas declarações culminaram na situação que está hoje. As consequências desta política de desestimular o isolamento social e a quarentena voluntária foram desastrosas. Quem pagou caro foi a população. O número de vítimas começou a crescer exponencialmente. Não demorou muito para que as autoridades italianas mudassem de postura. Tentaram retomar uma política rígida de quarentena e de isolamento. Com o tempo passando e as aulas começando, começou aquele... A campanha do governo ficou mais forte, a gente recebia flyerzinha na rua, tinha muita propaganda na TV que a gente via passando, o pessoal começou a falar muito. A Cecília também está fazendo mobilidade na Itália. De uma hora para outra, ela se viu confinada em casa e com aulas online. Na minha segunda semana de aula, é que eles suspenderam a aula. Eu tive aula até quarta-feira. Na quinta-feira a gente já não teve mais a aula. O governo mandou suspender as aulas e foi antes do que a universidade esperava. Se a gente acorda aqui, todo mundo acorda um pouco antes da aula, toma café, já vem, já senta na frente do computador, assiste à aula. Não pode sair na rua de jeito nenhum, só para ir no mercado, na farmácia, ir no hospital. Principalmente com esse último decreto do primeiro-ministro, que aumentou ainda mais as restrições de circulação. Como vocês podem ver, esse mercado que eu venho está com abastecimento normal de frutas, de verduras. Mas eu vim aqui na semana passada e eles estavam com pouco, isso quer dizer que eles reforam. E tem dias que está bem cheio assim e tem dias que está bem vazio. Aí quando a gente chega no mercado, se você não tem luva, dá para usar essas luvinhas de plástico que eles usam para trocar nas frutas. A gente pega aqui, ó. A Bruna passou por uma situação bem parecida. Ela está fazendo um intercâmbio acadêmico em Portugal. Quando eu cheguei ainda não tinha nenhum caso de corona. No dia 18 de março, o país decretou o estado de emergência. Depois disso, a circulação das pessoas ficou restrita e o isolamento se tornou obrigatório. Logo em seguida já fecharam a universidade num todo. Isso já tinha uns 40, 50 casos em Portugal. Na quarta passada a gente entrou em estado de emergência. Ninguém pode sair, a menos que seja para mercado, farmácia, coisas essenciais. E pelo que eu tenho visto, as pessoas têm cumprido. Quem também está na Europa é a Marcela. Ela é professora do Departamento de História da UFPR e está fazendo estágio de pesquisa na França. Ela e a filha de 11 anos estão no país desde o dia 2 de janeiro. Por áudio, ela conta como foram as medidas de isolamento por lá. O presidente da França, que se chama Emmanuel Macron, ele falou aos franceses no dia 16 de março, foi uma segunda-feira. E ele anunciou o isolamento social como uma medida de proteção a partir do dia seguinte, que foi o dia 17 de março. E ele anunciou também as regras desse isolamento, mas não falou em data para isso acabar. Pediu às pessoas que ficassem em casa, explicou a importância disso e determinou essa medida do isolamento. Nós aqui podemos sair em cinco situações. E nós devemos levar um atestado assinado com uma dessas razões assinalada. Nós podemos sair para comprar comida, para fazer prática de esportiva solitária. E desde ontem, dia 24 de março, nós só podemos fazer prática de esportiva solitária a menos de um quilômetro de casa. Nós podemos sair para atender algum familiar vulnerável, para ir ao médico e para ir ao trabalho, no caso de pessoas que não podem fazer trabalho em casa. Oi, gente. Então, essa aqui era inicialmente uma sala, né? Ela acabou virando, então, um home office. A professora de medicina Camila Maciel é outra que teve que se adaptar à nova rotina. A gente tem um pedacinho de sala aqui e a gente tem do lado de cá um lugar onde eu gravo notícias para auxiliar o Brasil aí no enfrentamento ao coronavírus. Ela é pesquisadora visitante no Instituto de Engenharia Médica e Ciência no MIT, em Boston, nos Estados Unidos. Eu acho que aqui nos Estados Unidos, as pessoas viram a gravidade do caso, né? A gente observou primeiro a China, depois a Europa e os Estados Unidos já sabiam que ia chegar por aqui. Em Boston, a disseminação do vírus aconteceu de uma maneira peculiar. Por quê? Um estudante de uma universidade de Boston foi à China e retornou. Quando ele retornou, ele foi para uma conferência. A gente viu essa notícia, teve uma conferência, 70 casos contaminados. Daqui a pouco, a gente viu 2 mil casos no nosso estado e em 3 dias, 7 mil casos no nosso estado. Mas o que colocou a gente dentro de casa mesmo foi ter visto Harvard e MIT dispensar todos os alunos. Então, quando eles dispensaram, assim, tipo, a gente não tem previsão de retorno de aula, eu pensei, como não tem previsão? Primeiro, eles evacuaram o campus, depois de 2, 3 dias, eles já falaram para pesquisadores funcionários já não retornarem mais. Então, foi assim que a gente foi percebendo que era uma situação delicada, inclusive nos Estados Unidos. Vários governos pelo mundo estão endurecendo as restrições de circulação da população. Segundo estimativas, um terço da humanidade está sob algum tipo de isolamento. Para quem é de fora e se vê isolado em outro país, longe da família e dos amigos, as medidas podem ser sentidas de forma mais intensa. Eu já estou agora com duas semanas trancadinha em casa mesmo. No começo, eu fui ao supermercado. Então, no primeiro dia eu fui ao supermercado comprar um pouco de comida e deixar estocada. Na segunda vez que eu fui ao supermercado, eu confesso que eu fui lá só para sentir a gravidade do caos. Depois desse dia, eu realmente me tranquei, eu não peguei mais elevador, mais nada. Hoje é meu décimo dia trancadinha em casa, de não ter contato físico com ninguém mesmo. Às vezes, até o idioma pode agravar um pouco essa sensação de isolamento. Todos os pronunciamentos são feitos em italiano e as traduções para o português não são precisas. Então, a gente acaba percebendo essas falhas de tradução e daí fica naquele. Ai, meu Deus, será que eu estou entendendo o certo ou que eu não estou entendendo o certo? Por sorte, o pessoal da universidade, da minha turma, tem se preocupado comigo. E eles sempre me perguntam se eu entendi o que aconteceu nos pronunciamentos, o que pode fazer, o que não pode. Então, eles traduzem para o inglês, eles me contam no italiano. Como eu estou morando com muitas outras meninas, elas também estão sempre falando comigo. Todos os dias de noite, elas pegam os números, elas explicam, elas ajudam a entender a situação. No começo, eu me senti sozinha e daí teve um dia que eu resolvi descer na sala de convivência que tem aqui para ver se eu conhecia. E daí eu conheci um grupo de espanhóis, que foram bem receptivos e daí agora quase todo dia a gente se reúne lá embaixo, joga alguma coisa de tabuleiro, ou só fica conversando mesmo. Porque todo mundo aqui é de fora, então está todo mundo sozinho aqui. Deles que ajudaram a me sentir menos sozinha, assim. Normalmente, eu tenho aula segunda, terça, quarta e quinta. Segunda, terça e quarta é uma rotina bem cheia, um horário bem cheio. Eu tenho aula desde as nove até as cinco e meia da tarde. E daí quinta eu tenho aula de manhã e sexta eu não tenho aula. Então, mas daí pelo menos quatro dias da semana eu estou ouvindo voz, estou entendendo com outras pessoas. Então, a gente não chega a se sentir sozinho, né? A gente sabe que todo mundo está nessa situação e continua tendo aula normal. Então, pelo menos isso não mudou. A gente não suspendeu as aulas, né? Senão seria muito difícil estar sozinho e não ter nada para fazer. Para melhor atender e acompanhar os alunos em mobilidade, a Agência UFPR Internacional criou uma rede de contato direta de amparo e assistência. Nós montamos dois grupos de WhatsApp, reunindo os alunos da UFPR no exterior e reunindo também em outro grupo os alunos estrangeiros aqui na UFPR, de maneira que a gente possa acompanhar as demandas que eles têm. A gente possa responder prontamente a perguntas que eles nos fazem, dúvidas que eles têm das mais variadas naturezas e prestar auxílio quando eles desejam retornar aos seus países de origem ou também ao próprio Brasil. Dando a eles, então, maior segurança, maior tranquilidade num momento tão incerto e tão difícil. Porque esse isolamento não é social, ele não pode ser social. A gente tem que intensificar as nossas relações sociais no meio virtual e fazer o isolamento físico. Então, eu acho que é por isso que o sentimento de solidão não é uma coisa que incomode tanto. Às vezes é o sentimento de tristeza por olhar e ver o mundo, ver, olhar na minha janela e ver a rua, tipo, sem ninguém, ninguém, ninguém mesmo, assim, sabe? Aí você acha um pouco estranho, mas eu acho que dói mais é olhar pro Brasil e entender que daqui a pouco aquela curvazinha ali vai alterar, isso aí eu acho que judia mais, sabe? E lá de longe, a mais de 7 mil quilômetros de distância de casa, Camila decidiu não ficar parada. Tomou a iniciativa de avisar a população de sua cidade natal em Minas Gerais pra que todos ficassem em casa. Quando eu vi que eu tava mandando áudio, mandando áudio, aí alguém falou pra mim, será que você não grava um vídeo? Porque às vezes as pessoas te veem, elas começam também a entender de uma outra maneira. Eu falei, não é possível que eu vou gravar vídeo de novo, né? Então eu tava meio resistente à câmera, sabe? Aí eu falei, não vai ter jeito. Aí fui, gravei um, aí depois eu falei, quer saber, eu vou tirar o tripé do armário, vou tirar a luz do armário, que já tava tudo abandonado, que eu não fazia mais nada disso. E comprei uma bancada, coloquei na minha sala, que foi o que eu ainda consegui pedir por telefone, né? E falei, agora eu vou trabalhar aqui. Agora ela faz vídeos na internet pra informar a população sobre o novo coronavírus. Olá, este é o Corona News e eu sou a doutora Camila Maciel de Oliveira, trazendo informações pra vocês sobre essa nova doença. E a mensagem que ela e todos os outros querem passar é clara. Pro Brasil, fica em casa. É só isso que a gente pode fazer agora, é ficar em casa. A gente não tem a oportunidade de contrair essa doença. Eu sei que é ruim, é estranho ficar em casa o dia inteiro, no mesmo pedaço, não ver as outras pessoas, mas isso é o que vai ajudar a diminuir o contágio e a infecção do vírus. Queria dar um recado pra quem não tá cumprindo, pra levar a sério a situação, pra realmente não sair de casa, não é férias, é uma quarentena, é uma coisa séria. Você pode não sofrer, mas outras pessoas vão sofrer com isso. Ah, eu queria dizer pro Brasil que não repitam os mesmos erros que a Itália cometeu e não repitam os mesmos erros que eu cometi de subestimar o coronavírus. Então, levem em consideração que vocês podem estar recebendo mensagens de que não tem problema sair, de que poucas pessoas são acometidas, e foi as mesmas mensagens que a gente recebeu aqui que a gente não deu ouvido. Então, deem ouvido pelo menos pro que tá acontecendo aqui, pro caos que se originou aqui, pra que isso não se repita no Brasil. Eu não desdenho uma doença que mata, mas também procuro não me entregar ao desespero. A gente tem de respeitar o que ainda se afigura como mistério. Não tem vacina ainda para o coronavírus. É preciso ter responsabilidade e juízo. E é isso que eu recomendo aos meus compatriotas. Cuidado, responsabilidade e juízo. E é isso que eu recomendo aos meus compatriotas. E é isso que eu recomendo aos meus compatriotas. E é isso que eu recomendo aos meus compatriotos. Obrigado.